Conheci o abrigo, conheci os cães, me apaixonei por eles. E aqui eles são bem cuidados, porém eles estão num abrigo, né? Sem o conforto de um lar que possa passear. Que eles, acho que reconhecem o que você faz por eles, né? Eles precisam da gente. É uma diferença que você pode estar fazendo na vida de alguém. A gratificação que eu tenho é o carinho que eles devolvem pra gente, né? É muito amor.